A rejeição é um sentimento infantil. A rejeição é um sentimento lá da infância. Quem é que sente rejeição? É a criança. O adulto, ele não sente rejeição. Não tem como ele sentir rejeição. Porque o adulto, ele está sempre no movimento de responsabilidade. Ele vai e faz por si. Esse é o movimento adulto. Agora, a rejeição está ligada à inocência. Eu fui rejeitada pela minha mãe. Eu fui rejeitada pelo meu marido. Eu fui rejeitada pelos meus filhos. Esse é o movimento da infância. É infantil isso. Uma coisa bem importante de a gente entender. Que toda vez que a gente se coloca como inocente e a rejeição, a gente passa o quê? Para o outro, a responsabilidade. Foi ele que me rejeitou. Foi ele que causou essa dor em mim. É ele que é o culpado. Eu sou inocente. Então, agora eu carrego essa dor da inocência pelo resto da minha vida. É isso que as pessoas fazem. Quando tem esse movimento de rejeição, de abandono, de falta. Porque ainda estão ligados nessa postura e nessas imagens de inocência. De achar que tudo o que aconteceu é culpa somente do outro. Então, quando a gente olha para essa inocência, para esses sentimentos inocentes, o que a gente vê? Uma vítima. Uma vítima de algo. Quando eu deixo essa vítima que mora em mim, essa criança inocente, vítima, que mora em mim, se sobressair, eu não faço os movimentos, eu não vou em direção a realmente ressignificar essa história. De pagar o preço que custa ter essa rejeição. De dizer, eu fui rejeitada agora, eu faço um movimento com isso. Eu ressignifico isso. Porque, de fato, gente, aconteceram muitas coisas difíceis na nossa vida. A vida não é fácil. Todo mundo passou por dificuldades e todo mundo passa por dificuldades. Mas o grande movimento é o que você faz com isso? Você vai continuar preso àquela imagem de rejeição, para continuar sentindo a rejeição na sua vida? Com quem? Com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Aí você sempre se acha a rejeitada, o rejeitado. Porque essa história que aconteceu lá atrás contigo, continua viva ainda em você. E isso domina o seu movimento. Isso não deixa você ter movimentações diferentes. Então você vai precisar tirar esse bloqueio da rejeição. Tirar essa imagem da rejeição da sua consciência e ressignificar essa história. A constelação, muitas vezes, é necessária ser feita. Por quê? Para o entendimento, para a ressignificação de como você está nesse ambiente familiar, ou o que causou a rejeição ali naquele primeiro momento, a gente precisa ver sistemicamente muitas vezes. A gente vai tratar do sistema em si. Porque às vezes a causa dessa rejeição, ela não está só em você. Eu já peguei alguns casos aí, né? De movimentos de amor interrompido, que gera a rejeição. O que é esse movimento do amor interrompido? É quando você teve um afastamento físico e emocional da sua mãe na sua primeira infância. E isso causou uma fragilidade nos seus aspectos emocionais. Então, a sua confiança, a sua autoconfiança ficou abalada. O seu movimento de força, de terminar tudo aquilo que você começa, de dizer, não, eu vou fazer por mim, eu vou me posicionar como adulto. Tudo isso fica fragilizado por conta dessa experiência, que pode ter sido, não por maldade, não é por maldade, porque os pais fazem aquilo que eles podem. Mas era o que a tua mãe tinha para te dar nesse momento. Então, os maiores aspectos ligados à rejeição, eles estão associados às fragilidades que você teve ali com a sua mãe na sua primeira infância. Aonde ela não te deu um olhar, aonde ela não te atendeu naquilo que você gostaria que tivesse sido atendido. E aí, o que a gente faz? Olha para essa dificuldade, porém, muitas vezes, essa dificuldade já existia com quem? Com a sua própria mãe. Ela não sabe lidar de outro jeito com você. Por quê? Porque ela teve o mesmo movimento, ou até pior, com a mãe dela. E aí, o que aconteceu? Ela não tem força para te dar algo diferente, ou para se sintonizar com você. E aí, essa dinâmica fica atuando de geração em geração. Como é que a gente acessa uma informação? Porque isso está forte, isso está direcionando os movimentos de muita gente no campo. Essa informação está muito forte, está muito ali sendo vivenciada por todos. E aí, isso se escancara no campo. Isso vem à tona. E com a constelação, com esses movimentos de cura da alma, nós podemos trazer paz para esse sistema familiar e reestabelecer esses fluxos do amor. Que é aí que vai cessar o sentimento de rejeição. É aí que cessa. Por quê? Porque aí a sua alma não se sente mais rejeitada. A cura passa pela alma. Não é aqui, no intelecto, não é no seu... Ah, já entendi, Grazi. Não, a cura é o movimento da alma. O Bert Hellinger falava da alma do clã. Essa alma do clã é que está adoecida. Essa alma do clã que precisa ser trabalhada. E é tão interessante o movimento, gente. Por quê? Porque depois a história vem à tona. Vem à confirmação de tudo aquilo que foi vivenciado na constelação. E aí você pode ver que aquilo realmente é real. Que aquilo tem fundamento e que aquele movimento que foi feito ali está tocando, sim, as pessoas. Então, esses movimentos, quando você sente esse sentimento de rejeição, perceba que ele não começou agora. Eles são de experiências vivenciadas lá da sua infância, que pode, sim, ter a ver somente entre você e sua mãe. Sim, pode ser que seja isso, como tem vários casos. E pode ser que esse movimento seja de ancestrais. E aí nós precisamos, sim, fazer um movimento de constelação para identificar esse ponto e ressignificar essa história. Para trabalhar questões como essa na sua família, entre para o Constelando a Vida.